vou abrir aqui o game studio e vou estar mostrando para vocês como é que você pode estar utilizando o recurso da biblioteca e vou começar com modelos 3d, estou vindo aqui, vou abrir o level, estou aqui trabalhando com a última versão do game studio que é a mais atual, a 8.30, ok, e aí simplesmente eu vou criar aqui um novo arquivo e se você tiver com uma versão mais retro, talvez você ao invés de enxergar add model, ou seja, adicionar modelo quando você enxerga load em title, ou seja, carregar entidade, é a mesma coisa, é de modo em load title, é a mesma coisa clicou aqui, você vem aqui na pasta work, é na pasta work que você tem que copiar todos os modelos 3d aí você fala, poxa, beleza, mas como é que eu faço? bem simples, vem aqui, vocês tem uma biblioteca, uma pasta chamada biblioteca e tem nessa pasta escrito modelos 3d, toda extensão de modelo 3d para o game studio é asterisco.mdl eu vou pegar aqui na mais ou menos do que um personagem, vamos lá, um personagem, uma igreja vamos lá, um prédio, e tá bom, dei um ctrl c aqui e agora eu vou dar um pulinho aonde eu instalei my engine aqui no caso na unidade e2.g studio, sempre coloca na pasta work, tá, modelos 3d, texturas e por aí vai ok, eu já tinha algumas coisas, por isso eu substituí, vou vir aqui facilmente, ó, em add model e eu já tenho um preview do que eu copiei, olha que legal, tem aqui o caminhão, tem o carro, tem a igreja e deixa eu colocar um personagem, vai, vou colocar um personagem, selecionei o personagem, seleciono por aqui ou por aqui, tanto faz, dá um ok, tá aqui, já tá adicionado, para dar uso é muito fácil, você vem aqui, ó, em project botão de jeito mouse, gote object, prontinho, tá aí, ó, funcional o nosso modelo 3d